Agora vamos falar de saúde. O Brasil recebeu insumos que vieram da China e que vão permitir a fabricação de vacinas contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan. A remessa do insumo farmacêutico ativo, IFA, chegou ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira. Os 8.200 litros de matéria-prima vão se transformar em 14 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Já sinalizamos, tanto para a Fiocruz, quando começar a sua produção de IFA no Brasil e a produção da vacina no Brasil, totalmente no Brasil, 110 milhões de doses no segundo semestre. E no Butantan já sinalizamos também uma futura aquisição de 30 milhões de doses no último trimestre do corrente ano. O Ministério da Saúde também negocia a compra de vacinas da Janssen, além de imunizantes da Pfizer. Com a Janssen, as negociações estão na fase final para a compra de 38 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante, que é de dose única, deve chegar entre julho e dezembro. Da Pfizer, o governo pretende comprar 100 milhões de doses, que deverão começar a chegar já em maio e ter a entrega concluída também em dezembro de 2021. Na quinta, a Anvisa se reuniu com representantes da vacina Covaxin, fabricada na Índia, para trocar informações e tirar dúvidas sobre o pedido de uso do imunizante. Em audiência no Senado Federal, o presidente da Anvisa destacou a eficiência da agência na aprovação de vacinas. Fizemos também o registro da vacina da Pfizer em 17 dias, prazo recorde também no mundo.